A memória está ativa, eu falei de memória e lembrei. Então, gente, nós vamos recapitular o capítulo 12 e aí eu falo de memória, como eu estava dizendo. Este é um módulo em que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre como agir diante do paciente que tem uma terça progressiva de memória, certo? E aí, quais são doenças, patologias que vocês lembram aí que afetam a memória? Ninguém lembra, nem hoje, essas doenças é autoestima, tristeza, isso também pode causar perda de memória, certo? Então, paciente que é depressivo, Alzheimer, o Alzheimer é uma das coisas mais conhecidas como a perda progressiva da memória. A característica do Alzheimer, gente, a gente vai ver ela no módulo mais à frente, no módulo de saúde e seus cuidados, mas a característica principal dela é que a gente tem uma perda progressiva da memória, principalmente uma perda da memória a curto prazo, certo? Que é aquela memória de agora. Então, eu esqueço aonde botei a chave, esqueço se tomei ou não o bônus, se tomei ou não o remédio. Porém, ele lembra lá das coisas antigas, lembra quem era a mãe, quem era o pai, lembra onde morava, certo? Então, essa é a característica da doença. Agora, depois de um tempo, quando ela está evoluindo, aí a gente tem a perda total, ele tanto no momento do passado, como no presente. Mas a primeira coisa que a gente define, uma diferença de uma perda de memória para Alzheimer é essa. Essa é uma característica marcante, ele esquece agora da memória a curto prazo, mas lembra das coisas de antigamente, certo? Existe também uma situação chamada de demência senil, que pode acometer todos os idosos a partir de 70 anos de idade, que é um quadro que antigamente se chamava, ah, quando está caducando? Não sei se é isso que você está dizendo, né? Ah, minha mãe está caducando, meu pai está caducando, misturava-se com Alzheimer, que não sabia antes o diagnóstico, né? Mas também tinha a questão da demência senil, o que é isso? A demência senil, gente, é um quadro muito característico da fase da terceira idade. Por quê? Porque os neurônios, o cérebro ao longo do tempo vai envelhecendo, vai perdendo sua funcionalidade. E é comum que a gente vá esquecendo das coisas. Então, na demência senil, o paciente, ele tem perda de memória, só que não é uma perda de memória, como a gente vê no Alzheimer. Porque é uma perda de memória que não evolui. Ele esquece o ano do dia a dia, alguma coisinha, vocês não lembram coisas do passado, mas são esquecimentos repentinos. Não é que ao longo de um ano você vê que ele está bem mais esquecido que um ano atrás. No Alzheimer você vê, a cada seis meses, a cada um ano, ele vai piorando, certo? Na demência senil, não. É o paciente que tem esquecimento de viver em nada mesmo. Então, esquece algumas coisas, fica confuso, mais nada para a gente ficar muito preocupado. Então, saibam que é comum o idoso esquecer mesmo, certo? Não é algo que nós estamos livres, não. Até nós mesmos, né? Que não somos idosos ainda, temos processos de esquecimento. Demais. E o esquecimento aumenta quando a gente acrescenta aí estresse, sobrecarga de trabalho, falta de sono, né? Gosto sem dormir, então tudo isso acarreta falta de memória, tá bom? Nós vamos entender por que quando eu mostrar para vocês como é que a memória é formada. Mas para a gente iniciar, quero que vocês vão testar a memória de vocês. Vocês já iriam em casa também, viu gente? Vou passar uma sequência aqui de objetos e vocês vão ter que lembrar quais são os objetos, certo? Então, não pode anotar, porque aí quando a gente está novo, a gente está exercendo duas coisas. Pensar e escrever é a gente que lembra mais fácil. É só olhando para ver que vocês lembram a sequência. Então, eu vou passar dois segundos em cada figura. Bora ver. Quem está em casa, preste atenção. Olha para o slide aí. Primeiro objeto é esse. Segundo objeto é esse. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. E aí, quem lembra da sequência? Primeiro é a bola, carro, cadeira, boneca. A bola, carro, cadeira, boneca. O que mais? A bola, carro, cadeira, boneca. Bora, fala com o de casa. Cavalo. Cavalo. Gente, parece algo simples e bobo. Gente, parece algo simples e bobo, mas esse é um exercício que ajuda muito a gente fazer uma testagem e como está nossa memória, é sim, tá? A sequência é essa aqui. A sequência é essa aqui. Bola, carro, carro, cadeira, boneca, boneca, celular e capa, certo? Quem acertou? Quem não acertou, não se assuste. Eu confesso que eu, no começo, quando fiz a primeira vez, não acertei. Agora, de tanto fácil eu já sei a sequência. Mas aqui é para mostrar para vocês o quanto a gente precisa de repetições para conseguir decorar, memorizar alguma coisa. O nosso paciente não vai ser diferente, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Tá falando demais a voz dela. Não, gente, eu não estou falando não, eu estou aqui vendo que o povo está morrendo de calor aqui, eu também estou morrendo de calor. Deixa eu olhar. Vamos... Vamos ser a carta Não, é tudo fechado Sem problema Show de boa Ei, vem cá, amiga Um beijo com o Josi Só me dá um Ah, eu tô morrendo aqui, talvez Sim Mas eu acho que não pode não É porque ele tá capaz de fazer É, eu tenho uma É, eu tô lá fora É, eu tô lá fora É, eu tô lá fora Tá bom, obrigada Então, bora lá Então, o que eu já estou dizendo É que a repetição A repetição faz a gente fixar Bora lá E aí, esse é um exercício, inclusive Que a gente pode fazer até com o dozo Pra testar mais ou menos Como está essa memória recente dele Certo? Como é que se forma essa memória? Como é que eu adentro a memória? Vamos entender o que é o processo de memória Certo? O processo de memória é o processo no qual a gente consegue Polificar as coisas E aprender coisas novas A gente só consegue aprender alguma coisa O processo de aprendizagem Ele depende diretamente da memória Então, vocês que estão aqui aprendendo É, pegando informações Vocês precisam de uma memória intacta Ou, pelo menos, preservada Para conseguir aprender Senão a gente não consegue aprender nada Por isso que é tão difícil Um paciente com Alzheimer Ou com alguma doença O Parkinson também pode levar A perda de memória A aprender coisas novas Certo? Por quê? Porque esse processo de aprendizagem Ele não está diretamente atingido Com essa memória aí Da fazagem Tá bom? E aí O que é que pode falhar Nossa memória? A gente falou de algumas doenças aqui Mas existem, ó Situações rotineiras Que nós passamos Que os pacientes podem passar também Que podem levar ao quadro de paz Então, pacientes que têm Hipertensão, pressão alta Pacientes que têm um quadro de depressão De estresse, de ansiedade Pacientes que têm algum Preocupação excessiva Isso nos enquadra também A gente quando está muito preocupada É comum a gente esquecer mais das coisas Falta de sono Como eu falei A limpação do sono Medicamentos E aí a atenção aqui Os pacientes tomam medicação Para dormir, certo? Medicações que induzem o sono No outro dia Deixam o paciente muito confuso E aí Além de ficar com o mais torto Mais confuso Pode sim ter perfeito de memória Você pergunta alguma coisa Ele fala De maneira engolulada Confusa Isso é comum E é derivado Todos esses medicamentos Consumo de álcool, né? Demências Ai, bebi ontem Fiz Tirei a roupa Por cima de uma vez Não me lembro Pronto O álcool Travoca isso E referências Que você sabe Que são os processos Patológicos Como a alzália Como a doença Sem nível Que eu comentei Como é que a gente Faz para adquirir memória? A gente precisa passar por esses três processos aqui Que a gente tem que adquirir memória Primeiro a gente tem que codificar a informação Então vocês tem que entender o que eu falo Estou falando aqui Num tom alto Para vocês me escutarem Vocês entendem o que eu estou falando O que eu estou falando em português E todos vocês entendem português Depois eu vou armazenar essa informação Quando eu armazenho Eu sou armazenho Que tem relevância e interesse para mim Então Por que que às vezes Eu vou para uma sala de aula Eu não me lembro de nada Do que foi falado Mas o capítulo De ontem da novela Pode me perguntar De cada lado que eu sei Não é assim Por que? Porque a novela Lá no caso é interesse Você tem muito interesse Pela novela Aí é um momento que você está distraído Se divertindo Aí você capta toda a informação Ou uma fofoca Da vida de uma pessoa Que você queria saber Você narra a história Nem que a barrava Agora eu digo assim Gente, semana passada O que foi que a gente viu? Sei não, professora Não me lembro Por isso que na hora Que a gente vai armazenar A gente tem que ter Importância A gente tem que dar importância Para aquela informação Técnicas de memorização São técnicas que nos ensinam A conseguir achar aquilo Importante e relevante Então quanto mais vocês acharem Que o assunto relevante para vocês Mais fácil a gente armazenar O avanço subconsciente E por último Quando a informação é bem armazenada A gente pode recuperar Quando quiser Então até hoje Eu me lembro da fórmula De calcular A fórmula Gente, está em casa Não pode falar Se falar Bota no mudo aí Para a gente não ficar escutando As conversas Até hoje Eu me lembro A fórmula De calcular A área do triângulo Porque eu fiquei Decorando isso Várias vezes Para fazer uma prova E aí Eu não esqueci mais disso Então Eu Quando fiquei Agendei Tanto E na hora Que eu quero recuperar A informação Eu recupero Na minha mente Então é dessa forma Que acontece O processo De informação De memória Por que que a gente esquece Então gente A gente esquece Por falhas Disse aqui Então Ou vou ter falha aí Durante A codificação Na hora Da atenção Ali A informação Então Você não está Prestando atenção No que A informação Está lidando Do que eu estou falando Aqui por exemplo Ou Na hora Que você Não consegue Reter Aquela informação Então Muitas vezes A gente até lembra Amanhã Mas daqui a 3, 4 dias Você vai esquecendo Porque você não vai repetindo Vai passando um tempo Você vai esquecendo É comum você esquecer Ou a falha lá Na hora Da recuperação Isso acontece Muito Com pacientes Que tiveram Trauma E aí Eles esquecem Da informação Que aconteceu Porque aconteceu O efeito Traumático Que bloqueia A mim E aí você pergunta O que foi que aconteceu Naquele dia da noite Do acidente A pessoa não lembra De nada Não sabe O que aconteceu Porque o trauma Bloqueou Esse Essas informações Que estavam armazenadas Então isso acontece Demais As situações De traumas Quando o paciente Sofre um assalto Foi vítima De alguma violência Sofreu um acidente Ele tem Dificuldade Na recuperação Por quê? Porque o trauma Foi tão grande De bloqueio Ele recuperar Que ele está ali No conceito dele Mas ele não lembra Aí depois De várias sessões Na terapia E tudo Ele vai estar lembrando Certo? E quando é Que a gente Sinaliza Para o nosso paciente Que ele precisa Procurar ajuda Gente Quando aquele Esquecimento Ele está Apartando E prejuízo Então você Começa A cuidar De um senhorzinho Que uma senhorinha Que fazia tudo Sozinha Agora está Errando tudo Pega a louça Lenta A bota Não está suja Pega a suja A bota Não está limpa Quando ela sabia Lavar roupa Agora ela não sabe Mas como faz A bota Lenta Vá 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 Que estão Prejudicando Essa pessoa É a hora De procurar ajuda Ou Quando ela Veja Se incomoda Fazendo Ficar Tão esquecido Tão esquecido De nada Então esse é o momento De procurar ajuda Porém Como eu já falei Esquecimentos Acontecem Nossa memória Não é perfeita E podem acontecer Esquecimentos ao longo do tempo Se a gente estiver Estressado Muito tenso Certo? E aí Daqui Vão Algumas dicas Deixa eu ver se eu pulei Aqui Algumas dicas E técnicas Importantes Pra gente Auxiliar o paciente A fazer Memorização A relembrar Isso aqui é muito bom Até para os pacientes Que tem Alzheimer Entenda uma coisa Aplicar isso Não vai mudar A patologia Eles não vão deixar Em ter Alzheimer Mas eu posso Com essas técnicas Conseguir Diminuir A progressão Do esquecimento Ou pelo menos Fazer com que Eles se livrem Daquilo ali Que eles fazem Todo dia A rotina deles Mas Claro gente Que isso aqui Não vai fazer com que o Alzheimer Agora não existe Que ele nunca mais vai esquecer Não Certo? Isso vai acontecer Então Aplicar aí Alguns Joginhos Isso aqui Pegar uma cartolina Desenha Duas folhas Dois corações Dois corações Dois carlinhos Corta Do tamanho De uma cartinha E brinca De estar tirando E memorizando Tem aplicativo No celular Tem muita coisa Que a gente pode fazer E baixar para utilizar As charadas Que também são muito comuns Nessas revistinhas De casa palavra Ter aquelas charadas Aprender um novo idioma Um material Traga essa sugestão Porém Se for um idoso Com um quadro progressivo De Alzheimer De Parkinson Ele não vai conseguir Fazer isso Porque Lembrem-se Que o processo De aprendizagem Depende da memória Então ele não vai conseguir Aprender uma nova coisa Porém Se for um idoso Que não tem esse quadro Que apenas tem Esquecimento de idade Mesmo É muito bom Para a memória Até para a gente Quando a gente Aprender um novo idioma A gente aumenta A plasticidade Menina A plasticidade Cerebral E isso é muito interessante Crianças Tem mais facilidade A aprender um novo idioma Do que nós Adultos Porque a criança O cérebro da criança Ainda é muito plástico Quando eu digo plástico É algo maleável Ainda está se formando Então ela tem Muita facilidade De aprender Principalmente Começar muito cedo Dois, três anos Já pode começar A incentivar Porque a criança Aprende muito fácil Agora a gente Já é mais difícil Quanto mais Capidoso Mais difícil é Certo? Outras dicas Que eu dei para vocês E que eu acho importante É a gente fazer O diário do paciente Então vocês Ao fim do dia Tentarem escrever com ele Todas as atividades Que ele fez Para ver se ele lembra De tudo que foi feito Então se eu lembro De manhã A gente passeou A gente foi Lá na casa de fulano O senhor comeu Feijão verde No almoço Com galinha De tarde a gente Assistia um filme Então são estratégias Para a gente Recapitular o dia Do paciente E registrar Anotar ali Junto com ele Outra coisa Muito importante Com isso aqui É a rotina Eu disse para vocês Também Que quanto mais A gente estabelecer Uma rotina Para esse paciente É mais fácil Ele memorizar O que ele vai fazer Durante o dia Se eu mudo muito O dia a dia O horário do banho O horário da comida O horário Isso não faz Com que ele fique Mais confuso Então por isso Que agora a gente Vai falar um pouquinho Sobre rotina Certo? Para vocês entenderem É importante A gente estabelecer Essa rotina Para garantir Não só Uma organização De trabalho Mas também A melhora Na memória Do paciente Certo? Então agora Nós vamos seguir Para a aula De rotina Quando eu falo De rotina Gente Parece algo chato É Rotina É Quando a gente Diz Ai mano Que coisa rotineira Sempre a mesma coisa A gente tem essa impressão Que é algo muito chato Mas a rotina É algo muito importante Para o paciente Quanto mais Nós estabelecemos Olá Boa tarde Boa noite Boa noite já Ainda é boa tarde Então Só para você Que chegou Nós estávamos vendo O capítulo 12 Melhora da memória E aí agora Nós vamos Para o 15 16 Não se preocupe Que eu vou voltar Para o 14 Certo? É só Mas os outros Não estão Corredes Não Eu sei Eu vi o trabalho De quatro Eu vi o seu avião De voltar ao normal Agora Espero que for Isso é que vai voltar Quando eu vou passar Sinal Não Mas a justiça Já autorizou A justiça já Obrigou eles a voltar Porque a gente Não tem sentido Se você está Numa situação Que você vai Pra quitar A aglomeração Usando os reduzidos Você vai ficar Um em cima do outro Qual é o sentido disso? Não tem sentido nenhum Só que aí em março Nós temos Confirmos menos pessoas Discuando Muitas coisas A gente estava parada Mas por exemplo Aqui no Sebrado A gente estava em casa Aqui muitos amigos Estavam trabalhando Confiosos também Agora Shopping voltou Tudo voltou Está tudo voltando Ai minha filha Tem que eu tenho Não é? Difícil Obrigada 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 Gente Então vamos lá Então dentro disso A gente vai falar Agora um pouquinho Sobre rotina Nessa nossa Recapitulação E aí quando eu falo Em rotina Vem essa definição Aqui Por definição Rotina é o ato De fazer algo Do mesmo modo Mecanicamente E aí quando a gente Fala mecanicamente Passa uma ideia De chatice Algo repetitivo E tudo mais Porém É importante Nós sabemos Que sempre que eu chegar Do meu ambiente de trabalho Do meu primeiro dia Como cuidador Primeira vez que eu estiver Trabalhando com o paciente Eu vou ter que primeiro Saber quem ele é Conversar Fazer uma anamnese Desse paciente A história desse paciente Para depois que eu consiga Elaborar uma rotina Para ele Por quê? Às vezes a gente acha Que elaborar uma rotina É chegar com a coisa pronta Olha Você vai se instruir Nove horas Você vai fazer isso De dez isso De onze isso E muitas vezes Essa imposição Já faz com que o paciente Não confie em você Já nos veja Como alguém Que quer mandar Aquele E nós temos Muito intuito De infantilizar O idoso É muito comum A gente achar Que o idoso Não sabe de nada Já não tem mais Trabalhado Para fazer suas decisões Já não entende mais Das coisas do mundo Porém Não é uma criança não É uma pessoa Que tem que interferir Exato Eu me pego fazendo isso Às vezes Eu lembro para a minha mãe Do meu pai Não faça isso não Eu quero que você faça Assim, assim, assim Mas são pessoas Que já viveram Que tem suas perspectivas Que sabem O que é melhor para si Uma pessoa Que viveu setenta Oitenta anos Tem muita história De vida Tem muitas coisas Já serem consideradas E aí Quando a gente chega Para trabalhar Com os pacientes A gente quer impor Uma rotina Que nós criamos E achamos que é a melhor Por isso É que muitas vezes O cuidador Ele não dura Em um local Porque o paciente Não se apega a ele O paciente vê ele Como inimigo Vê ele como alguém Que quer mandar A dele Imagine você Com sua idade Chegando alguém E vai dizer Olha A partir de agora Você vai acordar Tá uma hora Só dou banho Você em tal momento Você vai ao banho Na hora Isso é impensável Isso é impensável A gente vive Desistável Então tem que se considerar Quem é esse idoso Quem é esse paciente Quem é essa criança Quais são as contadas Se o idoso Que você vai cuidar Se o paciente vai cuidar Ele acorda Por dez anos Por vinte anos Cinquenta horas De nove horas De amanhã Quem vai acontecer Pra chegar Na hora Ele vai ter que acordar De seis Né E aí Quando a gente Põe essa rotina A gente pensa assim Vou estabelecer a rotina Do jeito que eu quero Porque eu vou trabalhar lá Que a mínima Dá logo das coisas Porém Não funciona assim Então Por isso Que eu gosto De dizer pra vocês Que a primeira coisa Que a gente tem que fazer É elaborar Uma análise Pra saber Quem é o nosso paciente Saber Quais são os gostos A preferência O horário que acorda Geralmente O horário que vai dormir Geralmente Quais são as medicações Que esse teu paciente toma Os horários Dessa medicação Se ele gosta De assistir um filme Se gosta De assistir um jogo Um jornal Quando você Se comporta Dessa maneira Você está considerando As contadas E os gostos Daquela pessoa E você pode Inclusive Trazer Para colocar a rotina Ó seu João Na segunda-feira Eu pensei De manhã O senhor Faça uma caminhada O senhor gosta De caminhar Gosta de escutar música Dançar um forró Botar um forró Para você escutar Então Essas coisas Fazem a diferença Podem acreditar A gente tem que ter Essa iniciativa De primeiro saber Quem é o paciente Ou pergunte O familiar Que vai lhe contratar Ou até o paciente Mesmo Quais são os costumes Dessa pessoa Certo? Então Pensem muito Sobre isso Que isso é importante E aí Quando a gente Não trabalha Com a organização Com o estabelecimento De uma rotina É muito comum Que o ambiente De trabalho A relação entre você E o paciente Fique mais estressando O paciente Fique mais ansioso Mais incomodado Porque acha Que você Não está dando conta Que quer mandar nele Que quer em boas coisas Isso acaba dificultando A relação entre você E ele Causando muita instabilidade Emocional Além desses idosos É importante considerar Que rotina É bom Para todo mundo Quem aqui Já assistiu O Supernando? Eu Todo mundo já assistiu O que é que O Supernando Faz? Supernando Nada mais faz Do que estabelecer Uma rotina Para a família Ela chega lá Com horário para tudo Bota uma tabela ali E a partir daquele momento As crianças vão ter que ficar Naquela rotina Horário para comer Horário para dormir Horário para brincar Então Não basta Que apenas o idoso Ou o paciente A vida está bem Iniciado com rotina Não A criança também Acontece que Criança É mais imprevisível A gente não tem como Fixar horários Bem estabelecidos Como o adulto Né? Que uma hora Para dormir Se outra hora Ai Brinca Enfim Então Por essa situação A gente fica mais Com a situação De maior Flexibilidade Na hora de formar Uma rotina De uma criança Mas Entendam que É muito importante Também para as crianças Estarem na rotina Principalmente Para crianças Que tenham Algum desses Dessas situações De vulnerabilidade Emocional Que são Que são O autismo E o transtorno De hiperatividade Certo? Então Crianças Muito hiperativas Ou crianças Dentro do Especulo autista Elas também Precisam De uma rotina Bem estabelecida Para evitar Que tenham Crises Para evitar A parte de Agressividade Isso é muito importante Para a gente Entender os benefícios Quanto maior A rotina Quanto mais A gente conseguir Estabelecer a rotina A gente pode Melhorar o aprendizado Do paciente Isso aqui tem que Também com a memória Que é o que a gente Está falando agora A importância Da memória Para o aprendizado Então vejam Que fazer uma rotina Estabelecer uma rotina Também auxilia No aprendizado Do paciente Facilitar a organização Gente Quando a gente Que é importante A estabelecer a rotina Não é só para vocês Para o paciente Não É principalmente para vocês Para facilitar A vida de vocês Quando a gente Bota lá Nos horários Sabendo tudo O que vai fazer A gente Organiza mais A mente E aí Eu já sei Não De 5 horas A gente não Tem que ter feito Isso e isso Certo Então não ache Que chegar Num momento de trabalho E fazer tudo assim Nas doidas Vai facilitar Que aí vai surgindo Uma coisa Ou outra Vai ser Não Vamos fazer isso Não Agora vamos fazer isso Agora vamos fazer isso Ela deixa tudo No mesmo Com o amigo Certo Então tem que ter organizações Facilidade de integração Quanto mais rotina O paciente vai estar mais disposto Para se socializar Até com você Fortalece a confiança Com vocês E dar autonomia Ao paciente Dentro da rotina A gente também garante Outro ponto importante Que é o que é abordado Aí no nosso capítulo 16 Você só botava Caras com o chão Está certo Está dentro da bolsa Viu Obrigada você Fala eu Gente Então dentro da rotina A gente também garante Outra coisa Que é a segurança Do paciente Não sei se você Já ouviu falar Esse termo Segurança Do paciente Do paciente Segundo Esse é um termo Que é utilizado É a Organização Mundial de Saúde Que nos fala Sobre a importância De a gente garantir Algumas coisas Para deixar o paciente O máximo seguro possível Quando a gente Pensa em segurança A gente acredita E lembra Bem já a questão De queda Né Não sei se é isso Que vem na cabeça De vocês Mas quando eu levo Aqui O paciente Segundo Segurança Do paciente Eu me levo logo Das quedas Porque a queda É o evento Mais comum Que Vai ferir Essa segurança Do paciente Porém Este documento Traz Outras coisas Que a gente Precisa garantir Para realmente Asegurar Que o paciente Esteja seguro Olha aí Além da Previsão de quedas Que é o que a gente Mais foca Como eu posso Garantir a segurança Do paciente A alimentação Segura O que é que vocês Entendem por isso Gente O povo de casa Pode participar Também O que é ter Uma alimentação Segura Comer bem Comer bem É importante Exato A limpeza Da comida A limpeza Da comida O preparo Da comida A escolha Dos alimentos Nas horas certas Nos momentos certos Nas horas certas Não fazer guardar Sempre fazer Não fazer guardar Tem um ato Que a gente faz muito Todo mundo aqui já fez Que é a só Prática A gente já Só promessas Do filho Da Do avó Da avó Do paciente E aí eu acho Que só para essa situação De pandemia A gente já entende O quanto não se pode Fazer isso Quando eu sopro Na comida Do paciente Do paciente Todos os pecados Estão na minha boca E se esse paciente Tiver uma imunidade Mais baixa Com o idoso Já está dilitado Eu gosto De transmitir Muitas doenças Para ele Então o ato De assompar comida De preparar comida Guardar Porque ele Bota em pouco Se fizer mais Você aumenta a quantidade De dar Do segundo prato É melhor Para menos E que ele coma Todo Porque ele vai Para a vitagem Sobrar Outra coisa Na hora Exatamente Outra coisa Importante Gente É que a gente Tem muito costume De jogar tudo No liquidificador Bater E dar aquela Pata Pouco atrativa Mas você Comer todo dia Pouco ali A mesma coisa Então Claro que Alguns pacientes Alguns crianças Idosos Vão precisar De um alimento Mais triturado Vão precisar De um alimento Mais macerado Mas procuram Ofertar Os alimentos Separadamente Não dê tudo Misturar Amassa Batata No local Mói a carne E bota lá Separado No local Até para ele Ter o trazendo Experimentar Os alimentos Apasamente Quando você come Tudo junto Você não sabe O que é feijão O que é arroz O que é o macarrão O que é a carne Então você está Tirando o trazendo O paciente De saborear As comidas Você está Misturando tudo A gente faz Muito isso Com criança Né E hoje Já se tem Um afeto Na nutrição Que não se deve Fazer isso Com criança A facuna Pode ser ofertada Claro Mas não sempre É bom Que ele conheça O sabor Dos alimentos Separadamente Certo Tem que ir ofertando Separadamente Para que ele consiga Conhecer E até desenvolver O caladar Muitas crianças Chegam Com 5, 4 anos Com nada Não aceita Só com um mingau Ou leque Não sabe O que é o feijão Ou se sabe Só com um feijão Ali Não conhece Uma carne Não leve Por que Porque a gente tem Uma batatinha A cenoura Vai durar Não esconder Não triturar Para a criança Não ver Aí a criança Não conhece Eu conheci Um rapaz Que trabalhava comigo O filho dele Está com 10 anos Nunca comeu feijão Na vida dele Nunca comeu Comida de panela Eu disse Pois é O filho Desde pequenininho Que eu tinha aprendido Só com uma leite Até hoje Só come frutos É cheio de fresco Pois é Pensa coisa E veja Professora Mas tem Tem doze Que precisa comer Só comida Passada no Utificador Sim É isso que eu estou Dicendo Geralmente A gente tem Sim Idosos Crianças Que vão precisar De comidas Mais líquidas Mais pastosas Para líquidas Mas se a gente Puder Conversar Com a nutrição Ver a possibilidade De a gente Dar os alimentos Separadamente Mesmo que passado Triturado Seria interessante Não misturar tudo De uma vez Sabe Mas sim Muitos vão precisar Da trituração Do alimento Porque não tem Mais dentes Não consegue Incluir direito Outra situação Também são os pacientes Que usam sonda Nós vamos ver No próximo modo Que existe paciente Que se alimenta Por sonda Então esses alimentos Esses realmente Têm que serem misturados Não tem mais O prazer De sentir o sabor Porque o alimento Não passa mais Com a roupa A gente só tem O prazer De sentir o gosto Do alimento Porque a gente Conta o alimento Mas comer por uma sonda Né O sabor Não existe Certo Mas a gente Vai discutir Mais a isso Então além Da alimentação Daquela que a gente Já falou Focar na gíria Pessoal A gente vai ver Isso nas aulas De banho Certo Nas práticas De banho A avalia das mãos Aqui eu foco Muito pra nós Profissionais A gente viu A importância De fazer a avalia das mãos Agora com a pandemia Antes a gente não tinha Essa noção Hoje a gente tem Essa visão maior Mais ampla Foi pelo menos Uma das notagens Dessa situação toda Porém Isso Porém Gente Ainda a gente tem Muita contaminação Pelos mãos Né Hoje eu digo Que menos Porque a gente tem Pelo menos o álcool E passa Aqui não tem o álcool Para chamar o álcool Mas a maioria Das infecções Aí De pacientes Eram Causadas Por transmissão cruzada Eu ia lá Chegava Com a minha mão suja Não lavava a mão Antes do trabalho Ou Ia de um paciente Em outro E tal Eu trazia E flexões De um pro outro Então a avalia das mãos Ela é essencial Ajuda na locomoção Para evitar quedas O banho Com maior segurança possível E a prevenção de quedas Que foi o que a gente falou Dentro da prevenção de quedas Né Nós temos aí dois sinais As crianças E os idosos Só que criança Gente Ela foi feita Para cair Quando eu digo Que foi feita Para cair É que a estrutura Óssea A elasticidade De toda A musculatura Dela Ela possibilita Uma maior Vamos dizer assim Uma maior Má risco De cair Ela pode cair Mais apontado Porque o processo De regeneração Óssea É facilitado Ela não tem aí Muitas patologias Como osteoporose Deficiência de cálcio Que dificulte aí O processo De regeneração Né Além disso A gente tem aí A questão Dos ligamentos Da musculatura Mais adequada A isso E lembrem-se A criança Cai em uma altura Bem menor Do que o paciente Adulto E do outro Concordam? A criança É isso aqui Gente Se ela cai Ela vai cair De uma altura Aí no máximo metro No máximo metro A gente não Se eu cair Aqui da minha altura Eu estou cair No mínimo Aqui do metro e meio Eu tenho um metro e sessenta e cinco E esse Essa altura Influenciam O impacto Da queda Certo? Então por isso Que as crianças Elas têm aí Muita proteção Para cair É o cúmero De hospitalização De criança A queda Porém Elas têm menos Esferidos Da queda Elas sofrem Menos com isso Já o idoso Não Qualquer quedinha besta Que às vezes Faz uma Que eu e Não 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 Quedinha Dessa Nem queda Só uma torção Rodou assim Já pode Tirar aí Uma articulação Do local Já pode Traturar O urso Importando E levar Ele ao hospitalização Certo? E o que mais Contribui Para esse Doce Cair São A questão Das medicações Que eu já falei Processos De perda De visão Porque a gente Aqui ao longo Da idade A gente vai Enxergando Também menos Infelizmente Quanto mais Quanto mais Vamos ver Mais Posso Falar Né? Nosso Ficou Falhando Como diz O detalhe Depois dos 40 Depois dos 40 Né? Mas não Sabe os 40 Não Eu hoje Eu tenho Vou fazer 30 Anos Mas É É Oito Acho um Caraca É É É É Eu tenho H25 Eu tenho 29 Vou fazer 30 Próximo Anos Só É Ai Diz É 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 Cada Pessoa Tem um Temo Né? Eu Comecei Não Sei Ele Fiz faculdade Não sei Ele Tenho Faculdade Eu era Menor Eu tinha 16 Anos Então Tudo Para Não sei Mas Isso Não quer Dizer Que Nem por Isso Você Posso Conversar Os pais Mais 50 Cada Pessoa Tem O Seu Tempo Né? Cada Pessoa Tem Seu Tempo Mas É Comum E Achar A Pessoa Mais Velha Por 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 Isso É Então Voltando Essa Questão Da Idade Faz Que A gente Perder Elasticidade Enfim Tudo Vai Caindo Interamente Como eu estava Dizendo Eu não me sinto Mais transposta Como há 10 Anos Atrás Que eu Linha 20 Era outra Disposição Hoje Chegando Já Quase Às 30 Eu já Quero Voltar Né? Que a gente Já percebe A diferença Do metabolismo Beleza Gente Então O que Que a gente Precise Evitar Para garantir Essa segurança Do paciente Evitar Muitos Objetos Sapatos Né? Objetos No chão Móveis No local Errado Tapete Tapete Coisa Muito De queda Viu? Muito mesmo Porque você Toma Feça Um tapete Cai Fios Elétricos Tomadas A parte Do gás Também Tem que ter Muito cuidado Com criança Com idosa Às vezes Tá começando O processo De demência Pega Lá Liga Um fogão Não Lembra Que está Ligado Acontece Um Acidente Deixar Sempre Os objetos Do paciente De fácil Acesso Então Se ele Ainda Penteou O cabelo Só Tomou Sozinho Ou Troca De roupa Só Quer escolher A roupa Deixa Lá Faz Porque Na hora Que ele Vai Pegar Se tiver Alto Ou Se for No local Difícil Ele pode Trapeçar E cair Tá A questão Pris Que é A roupa É A iluminação Aqui Algumas Adaptações Importantes Tá Cuidado Do tipo De calçal Do paciente Tem certo E do outro Cario Por causa De sapato Mal adequado Tem As senhorinhas Na minha cidade Lá em Santa Cruz Né Gente Elas tem Uma tem 92 Outra tem 89 Mas ela Só De salto De salto Salto fino Sabe E assim A gente fica no dilema Porque elas gostam São vaidosas Tem Noção ainda Mas ela tem Por risco E torno Aí ela Andando E os filhos Assim De lado Não é Um minuto sério Né Mas de preferência Conversar Orientar Olha Que que você usa Essa Tão Tua Zinha Também Confortável Né Então A gente tem Essas estratégias De conversar De tentar Convencer Quanto mais Ele confiar Em você Mais fácil A gente conseguir Isso Aqui eu já falei Manter as medicações Sempre bem guardadas Também Pra evitar A gente tomar Medicação demais Sem nada Para a mesma Aconteceu Uma pessoa Conhecida Minha É Ele tá Começando O processo De Alzheimer A gente Tá bem Inicial E aí Ele é muito Agoniado Tem conseguido Dormir Tomou Comprimido Pra dormir Mas No meio da noite Acordou Pelo desorientado E no resto Da cartela Toda Em tempo Foi ao hospital Fazer uma Vagre em gasto Veio tudo Graças a Deus Não faleceu Mas olha aí A preocupação Se tivesse guardado Com alguém Não teria acontecido Mas ele Vem florar E com o outro Chinelo A gente já falou E sempre Gente Que faz Não Paciente Eu sempre digo A gente sempre diz Criança Cera Cera Na verdade O termo Certo É paciente Cera Então a gente Tem que estar Sempre atenta Sempre alegre Em quatro Outros Então pra gente Continuar Nós agora Vamos criar Uma rotina Certo Então eu vou Entregar pra vocês Uma historinha Aqui sobre um paciente Nós vamos ler Junto E aí Tem um espaço Pra vocês Criarem a rotina Como vocês acham De criar Ah, pela manhã Que é por farinha Tal Pelo tarde Não se preocupem Ah, professor Eu vou saber Isso é pra gente Aprender A gente aprende Com os erros E aceitos Então não deixem De exercitar Vou passar aqui Vou ficar na unha E quem quer em casa Eu vou tirar Uma foto E mandar pro grupo Pra vocês Tentarem estabelecer A rotina Desse paciente Certo Deixa eu entregar Aqui É o mesmo paciente E a mesma O mesmo Vai mandar pro grupo Né? Vou mandar agora Esse bando É final De entregar Deixa eu mandar A foto Vejam aí O grupo Do zap Tô mandando A foto Agora Mandando agora Então vamos lá Vou ler junto com vocês Paciente Paciente A gente Tirou aí O nome dele Certo? Pra identificar Mas vamos supor Que o nome dele É seu geral Seu geral Não Seu geral Seu geral Seu geral Incompleto Portador De Alzheimer A sexta A sexta A sexta De um ano Mediante Diagnóstico Mediante Possui também Perfeição Também Depressão Alta E toma Medicamento De uso Contínuo Há 10 anos Do ponto De vista Clínico A doença Inicia-se Como comprometimento Cognitivo Progressivo Alzheimer Redução Da capacidade De registrar Informações Esquecimento De fatos E situações De curto prazo A gente acabou De falar sobre isso Não foi? Provenindo Depois Para uma perda De memória Média E de longo prazo O indivíduo Que é dona geral Vai passar A ter dificuldade De se expressar Faltam palavras Ou frases Suas atividades De rodina diária Mesmo que básicas Se tornam mais Complicadas E vai haver A desalimentação Do tempo e espaço Ou seja Ela não vai saber Mais onde está Como o tempo Vai esquecer Onde mora Tudo mais Depressão É outro fator Importante Que pode estar Associado E o interferido Diagnóstico Do paciente É muito comum Apatia Ou seja Falta de interesse Por tudo Mesmo nos estados Iniciais Da doença de Alzheimer E a diferenciação Com problemas tardios Pode ser dificultada Possui dificuldades Para pronunciar As palavras Não reconhece Mais os familiares A memória Que sempre Está prejudicada Sempre fica quietinha Deitada Com tendência A postura fetal É isso O fetal É isso Se fechar Para ficar sempre assim Senta-se com dificuldade Apenas para compreender Desorientada No tempo e espaço A pele está Um pouquinho desidratada Tem lesões De úlceras Lesões De úlceras Ausentes Na verdade Não tem Graças a Deus Diurése Que é diurése Gente Urina Certo Então diurése Vocês veem Esse termo diurése Está falando Na urina E evacuação Escorro Certo Então a diurése E evacuação É em fralda Então ela não faz xixi E cocô Como na fralda O que é que eu quero aí Quero que vocês Escrevam aí Qual é a queixa principal De Dona Gerardo Ou seja Qual é a doença dela Que vocês acham Que é importante Está aí grifado O auxílio E a hipertensão A hipertensão Aí vocês Podem popular Essa parte da história Da doença atual Agora eu quero que a gente Lê aí junto A parte das meditações Podem aí Do outro lado Vou mandar a foto No grupo As meditações Que ela faz hoje Então ela usa Enalapril Maléu Enalapril É o outro Pé-fensílio Da atravessão Toma um comprimido Na manhã Usa também Furosemida Que é um diurete Que também serve Para a pressão Certo? Um comprimido Também de manhã Usa Risperidona Na verdade Gente Aí tem Que é para alzheimer Mas o risperidona É uma medicação Neuroletra Que serve Para vários Distúrbios Nervosos Tanto o alzheimer Quanto também Para algumas Dias Psiquiátricas Certo? Então é muito comum A gente ver O paciente Que tem Transtorno bipolar Que tem Esquizofrenia Que tem alzheimer Que é muito agitado O paciente Muito agitado Geralmente faz Vidas e dedicações Que vão rebaixar Essa agitação Que são Atividades Que fazem A atividade No sistema nervoso Uma delas É a risperidona Tá? A ricasimina Que é o Excel Que é a única Medicação Que a gente tem Para tratar o Alzheimer Certo? Ainda é a única Essa medicação Ela não impede Que a doença Aconteça Mas ela Lentifica o processo Então ao longo do tempo Vai diminuindo Aí os fatores De progressão Demora mais A doença evoluir Rivotril Que é um clonazepam Conhecido como clonazepam Que é um ansiolítico Então geralmente Se utiliza para dormir Para induzir o sono Então ela toma Medicação para dormir E usa também No colírio Para hidratar E higienizar o olho Aí o que é que eu quero? Pode incluir Essa parte de atividade Com a medição Certo? Eu quero só Que vocês elaborem E aí Tem plano da rotina Dessa paciente Então pela manhã Vocês vão aí Colocar as medicações Que ela usa O horário Que vocês acham Que deveria dar Colocar o horário Do café da manhã Colocar Qual atividade Do dia da manhã Vocês fariam Ah um jogo da memória Assistir uma televisão Uma ideia Que vocês têm Como também Tarde e noite Certo? Então façam aí Vocês tem aí 20 minutinhos No máximo 15 Gente que está em casa A mesma coisa Vocês vão fazer aí Uma rotina Para essa paciente Então está aí No grupo do WhatsApp É a historinha Dela E eu quero que vocês Criem essa rotina De acordo Com o que Vocês acham Então pela manhã Vocês querem que ela Faça o que? Pela tarde Vou botar aqui Para vocês Verem o pessoal Nesse caso A gente envia Pelo grupo mesmo Não Eu vou discutir Não é para me entregar Tá? Aí na hora Se você quiser falar O que você botou Você me fala Tá certo? Vamos Vai lá Vou deixar aqui Na turma Porque aí o pessoal Entende que é para Então bora lá Quem está vendo Gravado Também faz Esse exercício aí Eu sei que tem gente Que vê gravado Tem que colocar O nome da medicação Tudo isso aqui Coloque o nome Da medicação Certo? Só o nome Só o nome É Só o nome da medicação O horário Do café da manhã Que vocês já viram A medicação Certo? Tudo que tem aí Mas é claro O caderno desse Para colocar O outro Não Vocês podem usar Só um caderninho Ou uma direto Do jeito que vocês quiserem Organizar isso Certo? Pode fazer assim Escrever direto Nem caderno não Vou só pegar Um caderno Aqui Um caderno O caderno O caderno E aí, Ana, eu não entendi aqui. Nesse caso, essa montinha, a gente também vai criar o que essa pessoa poderia fazer. Vamos ver, vamos ver o que é o melhor dia. Vamos ver o que é o melhor dia. É para você escolher só uma, para dar tudo. Tem, tem lá do lado do nome do Enemers, tem os que são pela manhã. É. Os três primeiros que você vai ter até amanhã. Tem quatro, então é assim. São quatro? É. Ex-Long. Pegue Enemers. É, todo um negócio aí, pão. É, vamos lá. É, vamos lá. Não é assim, né, então? É, um negócio aí. É, um negócio aí. Obrigada. Obrigado. 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 Pra falar sobre isso. Digá-lo se tá escrito que já tem que tomar sono pela manhã não importa se vai ser. Agora vai ter saber se é dividido se um pode tomar 100 de se alimentar ou não. Essa é a questão. Pelo menos em aula deXi ele pode beber café. Por recorte de ONG, eu sei que ele tem que ser course por uma hora só. Muito obrigado. O que é isso? 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 Então, alguém aí quer se voltar a dizer o que pensou, o que vocês acham que daria certo, quem vai terminando, pode ir terminando. Vai, mulher, fala. Vai, Ana, comece com duas, é, três, é, não é só mais, tá? Olha a outra! Vai, pode? Eu começaria assim, a medicação, no caso é o que? Um aliás, o dente, né? E na lá frio, ela toma de manhã, às seis da manhã, o outro seria às doito, após o banho de sol, o café seria às sete, né? O banho de sol, eu coloquei às seis e meia, né? Sim. Nove em seguida, aí a outra medicação que a gente pede, não é? Isso, às sete e meia, essa é a outra, embaixo de... De baixa e meia. Incavação. Logo em seguida também, e o colírio, qual é o que a gente fez, o que ela levantou, não é? Sim. Porque ele é duas vezes, não é isso? Isso, duas vezes. Às tarde, o almoço seria às 11h30, após o almoço veio as notícias na TV, descansar um pouco, e às 16h é um pouco de caminhada. Sim. Aí o jantar seria às 19h, o rivotril às 20h, já para induzindo sono, não é, cara? Então, induzindo sono, não foi. Show! A gente fez diferente, fez algum outro ideia de atividade para o dia a dia? Agora, eu fiz o meu filho, seis horas, o polírio, sete horas, o café da manhã. Aí, de sete e meia, eu dou esse risco, valeu lá. Não é, assim, não é, assim, não é, mas a dedicação tem que treinar. É, de sete horas, né? Aí, de oito horas, eu dou um banho de sol, e nove horas, um banho, a higienização dessa. Aí, às dez horas, a medicação, essa segunda é a medicação. Não, não é, não é, não é, não é, é. Aqui, onze horas, um descanso, né, esperar o almoço. Aqui, onze e meia, no outro, a medicação, essa terceira. Se eu olhar para a minha, não dá frequência. Espeidão. É, o nome espeidão. É, às dez e meia. Aqui, doze horas do almoço. O almoço, três horas do descanso, né, ele vai dormir, o sonho vem até três horas. Aí, quando ele acorda, ele vai dançar. É, 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 é. É o mesmo, eu penso que ele fica fazendo o ovo. Aí, ela tomou até três horas. Aí, às quatro horas, ela vai acordar, não, ela vai tomar o banho, ele vai dar um chave a ela, para se acalmar. Gostei do chave, não é? Às 18 horas, para limpar a barriga, o intestino, né? Às 18 horas, vai ter uma outra medicação. Acho que vai ser. E vai seguir esse aí. Às 20 horas, vai jantar. Às 20 horas, vai colocar o colírio. Às 21 horas, vai tomar um encontrinho. E às 21 horas, ela vai dormir. Show. Gente, não é obrigada a alguma fala, tá? Eu quero só que vocês falem, para a gente ter uma noção assim. E coisas diferentes. E aí, por exemplo, ela está falando do chá. Já é uma boa ideia. A gente já aprende com essa ideia, né? Ela falou do bando de sol. Achei muito bacana, né? A minha chão está com o bando de sol, o cedinho. Eu passei na tarde, pô. Um passeio na tarde, ela colocou. Então, cada coisa uma caminhada. Para a gente ir aprendendo, um com uma ideia da outra. 20 minutos de conversa. 20 minutos de conversa. Um curtir na tarde. Vem uma novela, um jornal. E botou mais alguma coisa assim. Região, que está em casa. Botou o quê? As meninas que estão em casa aí. Silvana, Elisabeth. Então, eu já tinha entendido outra coisa. Mas, só na questão da minha educação, né? Sim. Os meus intervalos foram mais curtos. Tipo, sete horas da manhã, né? O café da manhã, e aí, esse meliato, né? É, o enalatrinho, isso. Maléato enalatrinho. Ele e o colíndio. Sete horas da manhã. Aí, no caso, o banho de sol, oito horas. Sim. E aí, na volta, já daria esse respiratório. Respiratório, né? Isso. Aí, no caso, o lanchinho, né? Porque no intervalo do café da manhã, o almoço. Sim, olha, é uma lanchinha, né? É, porque geralmente come, né? Uma frutinha. Um suco, uma fruta. Isso. Aí, no, e o rivot, assim, ali, esse rivot, é, os nomes mais esquisitos, né? Mas tu já entendeu. A manutenção, é, pode, fala. Então, de um, assim, já coloquei assim no horário de almoço, meio-dia, entendeu? Sim. De meio-dia, aí, o colíndio, novamente, sete horas da noite. Aí, também, rivotril, de vinte horas, né? Sim. Não, esse aqui, tem o outro, é de vinte horas, é esse aqui, riva, acho que é fina. Sim. Esse, são dois vezes, né? É, é, tem oito, meia e vinte horas. Certo. E o rivotril, vinte e uma horas. E, novamente, o colírio. Show de bola. Alguém mais afinar a sala quer falar, ou alguém, as meninas que estão em casa. Não? Não, 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 não. É, deixa eu só, então, somar informações pra vocês. Gostei, muito, a ideia que vocês fizeram, né? A gente vai pensando da forma que vem, mas lembre-se sempre de conversar com o paciente de vocês, pra ver se as atividades que vocês estão propondo, agrada a eles. Vê se eles gostam dessas atividades. Eu coloco, mas não coloquei os horários, que nem dão de idoso acorda. Exato, outra coisa que eu faço é a questão do horário. A gente colocou os horários, obviamente que a gente... A gente colocou os horários, mas é bom a gente saber, a hora que geralmente ela acorda, ela que vai dormir. Coisas e dicas pra vocês. Gostei também que a maioria, isso passou as medicações, não deu tudo de uma vez, né? Isso foi um ponto meio positivo, certo? A gente tem a tendência a botar tudo de uma vez. Mas é bom a gente fazer alguns intervalos de uma hora, pelo menos, pra evitar que uma medicação interaja com a outra. Outra bica é que, se for medicação pra mesma coisa, pode dar ajuda. Então, aí, esse bebê, o que ele toma? O maleado, o genáfrio, junto com as duas emendas. Os dois são pra pressão. Então, a gente poderia dar esses dois juntos, certo? Não ia ter problema. Outra dica é que, não dêem medicação em jejum, certo? A não ser que tenha orientação do médico sem jejum. Porque, quando a gente toma medicação em jejum, o estômago tá muito vazio, ácido. E a medicação pode causar uma gastrite, alguma coisa. Então, a gente pode dar um café e aí, no café, oferecer as medicações, certo? E, por último, contra a vida de medicamentos, é a questão da gente, sempre quando for dar uma ligação pra dormir, dá-la em duas horas, no mínimo, antes da hora da dormida. Porque, às vezes, a gente dá o recortilho de nove horas. Eu estou feliz, eu estou na perda de lá. Tudo bem, acontece. Até a gente dá o recortilho de nove horas, é a hora que a gente vai deitar. Pra essas medicações começarem a fazer efeito, elas vão ir de uma a duas horas. Então, sempre lembre-se que, se ele dorme às nove, de oito, sete e meia, a gente já pode dar a medicação, certo? Ele é do que o treino, né? Também, se der, o treino vai dar certo. Porque, se ele for só de dez, quando for de sete, ele vai dar oito, oito horas voltando. E, aí, vai acordar, se ele é programado, certo? Professora. Oi! E o medicamento, que é de quatro horas, amanhã? Pronto, vamos lá. Boa pergunta. Vamos supor que o paciente, então, esteja fumando um antibiótico, que seja de seis, de seis horas, de oito, de oito, de oito, de oito, de oito, de oito, de um horário de meio da noite. Pronto, infelizmente, nessas situações, a gente tem que acordar. Geralmente, o que acontece são os antibióticos, porque são medicamentos que têm horário aí fixo para tomar. E, aí, nessa situação, ninguém toma antibiótico, porque o tratamento aí vai durar de sete a quatorze dias, no máximo. Nesses dias, a gente vai ter que acordar para fazer, certo? Aí, enfim, eu, né, sempre eu uso o suco, para tomar, para tomar o medicamento. Bora lá. Evita usar suco, certo? Suco, alimento, leite, por quê? Porque a levitação pode interagir com as leiteiras, principalmente frutas cítricas, como açarola, laranja, limão, abacaxi, essas são as piores. Mas é melhor não dar com suco. A gente está falando assim, fazer a medicação e depois oferecer o suco, mas não misturar com o suco ou com a comida, porque pode inactivar algum tipo do medicamento. Ficou claro isso, gente? Show! Então, vocês podem ficar com essa folhinha. Só para a gente finalizar, eu vou recatular alguns assuntos, que são mais, que ficaram mais no fim do módulo, que foi a parte de violência, que é o capítulo quatorze. Para a gente finalizar esse módulo logo, dar com o recinto, porque aí na próxima semana é feriado, mas na outra a gente faz a avaliação. Então, é uma avaliação tranquila, viu, certo? Questões de marcar, eu vou ler para vocês. É melhor que vocês venham, porque tem uma dúvida, eu estando em sala, já tiro a dúvida, é melhor do que deixar para fazer depois. E ter esse problema dele, não ter ninguém para tirar dúvida, certo? Vou também dizer outros capítulos que vocês têm que ir mais focar, para não ficar lendo tudo, porque eu sei que é um capítulo. E outra, mesmo quem está em casa, a gente aconselha a vir, porque no dia da prova a gente vive em várias salas. Então, pode vir mais de doze, se a turma toda quiser, dá para vir, certo? Por quê? Para a gente matar a avaliação, a não ser que você realmente não possa medir aqui em um... Enfim, aí a gente faz a reposição depois, quando você puder, mas sem ajuda, assim... Eu não vou estar presente, vocês falam, eu não vou estar presente, vocês falam, eu não vou estar presente, talvez se o adulto não apoie, eu estou presente, a gente organiza, fica bem melhor, certo? Eu não deixo com a senhora, imagina isso. Não, não deixe isso, então, você não vai ficar aqui. Eu não deixo com a senhora, porque eu estou ansiosa, porque assim, como essa ação, a gente vai lá, gente, certo? Nesse caso, não são a senhora que a gente conversa muito, já conversou demais, então, bora começar a fazer as coisas mais... Eu não entendi. Que eu corto aqui um pouco para mim. Isso aí é para fazer quando, que você está falando? Regiona, é o seguinte, nós estamos finalizando o modo de preenção do cuidador, e aí nós vamos fazer a avaliação, próxima segunda, sem ser a próxima que vem, porque é feriado, daqui a 15 dias. Certo. Certo? Essa avaliação eu vou fazer aqui, junto, então, pode vir mais do que as 12 pessoas do dia, porque a gente divide em várias salas. E aí eu vou passando, orientando, leio a prova com vocês, para dar tudo certo. Eu vou dizer os capítulos também, vocês precisam ler para estudar, ok? Ok, entendi. Pronto, gente, então, para a gente finalizar essa retomada, eu quero trabalhar esses três últimos capítulos que faltou, a parte da violência. Esse foi um capítulo que a gente conversou muito, né? Eu fiz lá o conteúdo para vocês, mandei, e aí a gente viu que existem muitos tipos de violência que a gente não caracteriza como violência, mas que na verdade são violência. Quando a gente pensa em violência, a gente só foca muito aqui, na violência física, né? Mas, nossos pacientes estão constantemente, se você aplicar outros tipos de violência. Então, é muito comum que, infelizmente, o idoso sofra violência psicológica, moral, financeira, cada vez mais comum o filho tomar conta da apresentadoria da mãe, do pai, e fazer o que bem quiser, né? Além disso, não só os idosos estão vulneráveis, as crianças também, né? A gente vê aí o aumento de violência sexual com as crianças, algo realmente, assim, aquele caso de estupro, né? Para uma criança, enfim, então, como nós, cuidadores, podemos atuar neste cenário? Essa é a mensagem que a gente precisa ter. Como eu, como cuidador, posso intervir nessas situações? A primeira coisa é que a gente fique atento aos tipos de violência. Então, eu preciso conhecer que existem violência física, psicológica, financeira, sexual, moral, no abandono, para que eu consiga caracterizar aquilo que deve ser há. Nosso papel é de ser vigilante, de estar lá constantemente, olhando, zelando por aquele indivíduo. Por mais que a gente não possa ali intervir na hora, mas é nosso papel moral e obrigação de denunciar, certo? Às vezes, entra a questão de, ah, mas é o meu emprego, né? O que é que eu vou fazer e tudo isso? Porém, gente, antes de se ter emprego, você precisa ter uma coisa chamada de dignidade, respeito ao próximo. Então, não é como você está vendo o ato de violência que vai sair todo evento com aquilo. Atenção também, galera, porque muitas vezes nós somos acusados de aplicar isto aqui. O cuidador é um dos profissionais que mais estabelecer processos por violência contra o paciente. Então, sempre, sempre, hajam com cautela, sejam pacientes, tentem não se estressar. E se acontecer, porque acontece, que a gente saiba que aconteceu o erro, que lhe desculpa explicar porque foi um homem que estava com a cabeça quente, né? Mas nunca tentado espontar as frustrações com o paciente, porque isso aí a gente não quer. Então, caso aconteça alguma coisa desse tipo, para começar a imparcial em um momento, não chamar a atenção ou não tentar entrar na briga, né? Mas sempre procurar mostrar para quem está aplicando a violência familiar ou outro profissional de saúde que a violência não é algo legal, né? E, claro, na persistência desses erros, que a gente saiba se denunciar, ou até conversar com outro membro da família que não saiba o que está acontecendo nisso. Às vezes, um filho faz, mas o outro não sabe. A gente conversar para chegar a esse consenso, certo? Outro capítulo que a gente trabalhou também, segundo a gente já viu, foi as faixas desse movimento infantil, né? E aí nós vimos que a criança, segundo o Piaget, que é um estudioso, ela passa por quatro fases de desenvolvimento. Ele separou em fases de sobremotor, que vai de zero a dois anos, que é uma fase que a criança vai ter a conexão com o mundo, através apenas de contato, de expressão. Ela não tem uma fala desenvolvida ainda, ela não consegue andar, né? Então, ela se gesticula e se expressa através do choro, do sorriso, do toque. É uma fase que ela tem muita habilidade, ela tem muita habilidade manual. Então, ela faz tudo que ela toca, ela vai querer pegar, para saber o que é, botar na boca, sentir um cheiro. Então, é uma fase muito sensorial. Por isso que o nome da fala é chamada sensorial. Sensória, né? Porque o bebezinho, a criança, nesse primeiro período, vai precisar faltar, sentir. Sensorial é de sentir. Depois, dos dois aos sete anos, ele entra nessa fase pré-operatória, onde aqui ele já influencia a pré-escolaridade, já é uma criança que está prestes a entrar na escola, que já começa a se expressar, que já começa a falar, que já começa a dizer o que gosta, o que não gosta, e ocorre o desenvolvimento da personalidade. Essa é a fase que a mãe, o pai, o cuidador, tem que envolver em mim. Porque aqui, a criança aprende o que é certo e o que é errado. Então, muitas vezes, quando ficava na luta, está aqui, de sete, onze anos, quatorze, quinze anos, já era. Já passou a fase. Então, é nessa fase de dois a sete anos que a criança vai saber julgar o que é certo, o que é errado. E é aqui que a gente deve impor os limites. Explicar. É uma fase de muita brinca, de muito choro, de muito espremeio. Mas a gente está no choro, vai ver agora a criança, né? A criança não chora, e o menino não está chorando. Porque é a fase de impor os limites mesmo. Então, é uma fase bem complicada. Aqui, também, começam as relações sociais. Ele começa a socializar. Então, ele vai ter a menina da escola, ele vai ter professoras. Então, ele vai começar a criar vínculos. Mas é até aqui, na parte da fase concreta, na operatória concreta, que ele tem esse desenvolvimento afetivo com outras pessoas fora da família. Então, é aqui que ele vai se desenvolver como indivíduo mesmo. Já vai ter sua personalidade formada. Já vai ter aí o poder de discernir entre o certo ou errado. E, principalmente, de tomar suas próprias decisões. Certo? E, quando ela chega na fase formal, a gente espera que uma criança de 11 anos já tenha esse discernimento. O que é certo, o que é errado. E, principalmente, já tenha sua personalidade formada e já saiba fazer suas próprias escolhas. E aí, ele segue da fase formal até a vida nova. Tá? Isso é uma declaradinha mesmo. Mas, se eu penso aí na criança que eu acompanhei, que eu fui, eu sei mais ou menos, de acordo com a idade, quais são as habilidades que cada criança tem nessa faixa. Tá? Pra gente finalizar, a gente trabalhou a psicologia do idoso junto com a fase terminal. Né? Então, a gente viu aí o quanto o idoso, além de ter problemas de mobilidade, problemas motores de alimentação, ele também tem dificuldades de relacionamento, às vezes, de aceitar a velhice. Não é fácil envelhecer. E aí, por esse processo de velhice, às vezes, ser doloroso, né? Eu acho muito que faz essa figura, porque é uma figura que mostra o idoso, a idosa, mas a alma deles ainda é jovem, né? E isso é o que acontece. Ninguém gosta de envelhecer. Não é um processo aceitável. Por quê? Porque existem muitas imposições na sociedade que a velhice torna a gente inútil, que a gente não vai seguir mais pra nada, a gente não vai precisar mais trabalhar, ninguém vai mais dar credibilidade do que a gente fala, vai ter um cuidado com o que ele mandava a gente. Então, todas essas regras impostas pela sociedade, todas essas visões fazem com que o processo de envelhecimento venha carregado também da depressão. Então, envelhecer está muito associado à depressão, infelizmente. E aí, cabe a nós saber trabalhar isso, né? Saber trazer para o idoso momentos de lazer, momentos de atenção, de realmente dizer, não, eu sei o que você está falando, eu me importo com o que você fala. Eu aceito o que você fala, né? E junto com a consideração do processo de envelhecimento, também aceitar a morte. O processo de morrer é um processo que começa desde o dia que a gente nasce. Então, nós estamos, quando a gente nasce, a gente está morrendo aos poucos também, a gente vai morrendo. Cada dia a mais é um dia a menos. E muitas vezes nós, filiadores, temos a ideia, né? Que o nosso paciente vai ser eterno. Que ele nunca vai morrer. E a gente precisa saber lidar com essas situações. Então, a reflexão que eu deixo para a gente encerrar, é que a vida é finita. E que nem por isso a gente vai deixar de se apegar, de amar o nosso paciente. Mas a gente precisa aceitar também o fim. O fim é que nos faz recomeçar. Quando algo termina, algo novo começa. Certo? Então, vão em paz. Vou só fazer a chamada. E passar os capítulos. Passar os capítulos. Sim, é, os capítulos. Deixa eu passar logo. Os capítulos importantes aí para vocês. É... Direito... Capítulo 4, que é de direitos trabalhistas. Certo? Capítulo 3. Deixa eu ver aqui. Capítulo 9. Equipe multidisciplinar. Capítulo 10. Capítulo 10. Capítulo 10 de comunicação. Capítulo 12. Capítulo 12 de memória. 14 de horas e maus-tratos. O 15 da rotina. O 17. Pronto. São esses os capítulos. Que vocês têm que focar mais. Mas é bom dar uma revisada em tudo. Certo? Na dúvida, gente. Lembre-se que eu gravei uma revisão. Tem conteúdo da revisão. Clica lá no grupo. Eu vou ver se eu acho. Quando novamente ir lá. Certo? Eu vou gravar. Bora lá. Para vocês virem apresentando o nome da outra. Já que vocês não se conhecem tanto. Vocês vão falando o nome que ela é mais fácil porque nós estamos aqui na presença. As meninas do online. Nós temos aí. Rejane. Sim. Já coloquei sua presença. Elisabete. Ok também. E também está a Silvana. Também coloquei ok. Podem ir. Tá, meninas? Estão liberadas. Ok. Tchau. Tchau. Bora lá. Quem quer começar, eu quero.